Os bombeiros encerraram as buscas no prédio que desabou em Fortaleza. O último corpo da síndica do edifício foi encontrado durante a tarde. No total, nove pessoas morreram, sete foram resgatadas com vida dos escombros. À tarde, as buscas foram encerradas assim que o corpo da síndica do edifício, Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, foi localizado. O oitavo corpo foi retirado dos escombros no final da manhã. José Eriberton Laurentino Araújo, de 44 anos, era cuidador dos idosos Isaura e Vicente Menezes, também mortos na tragédia. O corpo de bombeiros e todas as forças que participaram da operação declaram encerrada essa parte de resgate às vítimas. Tivemos nove óbitos e, graças a Deus, conseguimos retirar com vida sete pessoas. Maria das Graças, que acompanhava o início da reforma minutos antes do desabamento, estava no térreo, quando tudo veio abaixo. Os dois engenheiros, responsáveis pela obra, conseguiram escapar com vida. Nesta gravação, um deles aparece instantes depois da queda, contando como aconteceu. Os motivos que levaram ao desabamento são apurados pela Câmara de Engenharia Civil do Ceará e também pela Polícia Civil, que continua ouvindo testemunhas e os engenheiros que assinaram a obra. Desde a terça-feira, quando o prédio desabou, as equipes de resgate trabalharam 24 horas por dia para procurar pelas vítimas. Entre voluntários e bombeiros, 500 pessoas se revezaram nos trabalhos. Agora, o maquinário pesado começou a ser usado para retirar o restante dos entulhos. Olha, a repórter Amanda Silva segue ao vivo para a gente, lá em Fortaleza, pertinho dos escombros. Conta para a gente o seguinte, Amanda, boa noite para você. Agora que as buscas foram encerradas, como é que fica a situação de quem sobreviveu, mas não tem onde morar? Boa noite, Eduardo. Olha, as famílias desalojadas estão hospedadas em hotéis aqui de Fortaleza, numa parceria entre a Prefeitura e a Rede Hoteleira. Elas devem permanecer nesses hotéis até que seja definida uma indenização para essas pessoas, para esses sobreviventes. Aqui no local onde era o edifício Andréa, as máquinas, elas trabalham, vão ser coordenadas pela Defesa Civil para limpar os escombros que estão na superfície, mas por enquanto não vão retirar tudo, porque a perícia precisa que as peças estruturais permaneçam aqui para ajudar na coleta de provas que vão determinar as responsabilidades pelo desabafamento. De Fortaleza, Amanda Silva.